Como fazer um projeto de pesquisa com o tema dificuldades na concordância nominal e verbal em gênero e número? Bom, para você fazer um projeto de pesquisa em que você vai discutir ali, vai estudar sobre as dificuldades na concordância nominal e verbal em gênero e número, você precisa fazer a estrutura dele. A estrutura dele você vai achar num curso gratuito que nós temos aqui no PCC, agora vai, o link está nas descrições do vídeo, do curso de projeto de pesquisa, é gratuito. São sete aulas que você vai ver passo a passo como estruturar ali o seu tema. Bom, e o seu projeto. Agora, você precisa trazer a contextualização do problema. Então, assim, você vai apresentar o tema, concordância nominal e verbal em gênero e número, trazendo essa importância da gramática na comunicação e na escrita. Quais são os problemas que existem em torno disso? Da concordância nominal e verbal em gênero e número. Por que você escolheu esse tema? Por que é importante investigar as dificuldades nessa questão? O que te motivou a isso? Essas perguntas são perguntas que você vai encaixar no projeto de pesquisa, inclusive no template que a gente disponibiliza gratuitamente para você baixar. Você já vai baixar o esqueleto ali bonitinho e vai inserindo essas informações. Você precisa construir os seus objetivos. Então, você tem lá os objetivos geral, objetivo específico. Então, por exemplo, objetivo geral, você tem lá investigar as principais dificuldades encontradas na concordância nominal e verbal em relação a gênero e número. Então, quais são os objetivos específicos que vai te levar até o objetivo geral? Aí vem a fundamentação teórica. Você precisa trazer uma revisão da literatura. Você precisa discutir o que outros autores discutem a respeito do seu tema. Você precisa trazer ali os conceitos que estão relacionados à concordância nominal e verbal. Você vai ter que explicar a questão das regras gramaticais, a aplicação na língua portuguesa. Tem outros estudos que trataram sobre isso. Se tiver, você traz esses estudos e traz a discussão. E aí você vai fazendo o uso de citação direta, citação indireta, do jeito que a gente sempre aponta no curso. Você vai precisar explicar como você vai fazer a sua pesquisa, que é a metodologia. E para você fazer a sua pesquisa, você vai precisar explicar se a sua pesquisa vai ser uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa mista, qualiquante. Você vai fazer entrevista? O que você vai fazer necessariamente? Você vai fazer só uma revisão bibliográfica? Com qual objetivo? Tem vários tipos de revisão bibliográfica, inclusive. Você vai fazer um estado da arte? Você vai fazer uma revisão sistemática? Você vai fazer, sei lá, tem vários tipos de analisar a bibliografia. Então, você precisa trazer esses procedimentos de como você vai coletar e como você vai analisar essas informações. Você vai aplicar questionário? Você vai analisar uma turma? Uma turma, sei lá, de terceiro ano do ensino médio? Você vai analisar uma turma de faculdade, de graduação, de pós-graduação, de mestrado, não sei. Isso daí, você não colocou, então, a gente está jogando aqui na subjetividade. Então, se você baixar o template do projeto de pesquisa, você tem ali o passo a passo do que você deve escrever. Você já tem uma ideia do seu tema. Talvez a gente precise dar uma refinada em questão da problematização, da justificativa, dos objetivos e tal, mas você já tem uma ideia do que você vai fazer. Agora, o que você tem que fazer? Colocar essas ideias no papel. Porque, às vezes, a gente pensa, às vezes, a gente reflete, mas aí a gente não coloca as ideias no papel e as coisas se perdem. Então, teve uma ideia? Você vai lá e vai escrevendo. Isso vai te ajudar demais na construção do seu projeto de pesquisa. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então, eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar www.tccagoravai.com.br Vai escolher o que você precisa, vai ler a página e, se mesmo assim, você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC. Agora vai. Vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer. Vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a tccagoravai.com.br, leia o que está escrito. Na dúvida, clique no botão do WhatsApp. Vamos conversar. Eu não quero você com dúvida. Eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá. Tchau. 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 Tchau.